O cardiologista Marcelo Queiroga assumiu o Ministério da Saúde há cerca de um mês e meio. Ele substituiu o ex-ministro Eduardo Pazuello. Na fala inicial de 20 minutos, Queiroga reconheceu que assumiu no pior momento da pandemia. Por isso, a posse foi numa cerimônia fechada, porque não havia clima para comemoração. Ele falou sobre as ações à frente do Ministério, pediu um voto de confiança para aprimorar o trabalho e união para enfrentar a crise sanitária. E também reforçou a importância da vacina. Nunca, em tão pouco tempo, tivemos vacinas eficazes para combater uma doença viral como a Covid. Os senhores sabem as dificuldades que temos com a dengue, que ainda não temos uma vacina específica. O Brasil, ele tem um destaque especial, porque o Brasil é um país que reconhecidamente tem competência em vacinar a sua população. Tanto é que nós temos dois institutos públicos que são um orgulho da população brasileira e têm sido responsáveis pela maior parte das vacinas ofertadas à sociedade. O relator, senador Renan Calheiros, questionou o ministro sobre a quantidade de vacinas realmente contratadas pelo governo. Quantas doses estão efetivamente contratadas? Nós já falamos acerca do número de total de doses contratadas, né? Então aqui, olha, 562 milhões, 902 mil e 40 doses de vacina. Isso aqui é o calendário atualizado que está no site. Toma um minuto, Rodrigo. Espera aí. Espera aí, então qual é o número de dados? Se por favor puder nos dar o número de dados. 430 milhões, senador, eu estou aqui tendo informado. Sob compromisso das vacinas efetivamente contratadas. 430 milhões estão contratadas. Segundo aqui me informou o nosso secretário executivo. Não são 560, como afirmava o seu lenço. Marcelo Queiroga evitou opinar sobre as posições do presidente da república relacionadas a vacinas, isolamento social e uso de cloroquina. Vossa Excelência compartilha da opinião do presidente da república sobre o tratamento precoce, especialmente sobre o uso da cloroquina para pacientes de covid-19? Senador, essa é uma questão técnica que tem que ser enfrentada pela Conitec. Eu aqui já me referi acerca dos protocolos clínicos. A Conitec virá na sequência. O senhor compartilha esse ponto de vista do presidente? Senador, segundo o decreto-lei que regulamenta a Conitec, eu sou instância final decisória. Então eu posso ter que dar um posicionamento acerca desse protocolo, de tal sorte que eu gostaria de manter o meu posicionamento final acerca do mérito do protocolo, enquanto o protocolo foi elaborado. Ô, ministro, eu acho que o senhor não entendeu essa posição aqui. Isso é testemunha. O senhor tem que dizer sim ou não. Também não quis se posicionar sobre a fala do presidente de que poderia editar um decreto para proibir estados e municípios de fechar. Eu não tenho que fazer juízo de valor a respeito do decreto. Sim, mas não é um juiz que fala. Eu quero saber se o senhor concorda ou não. Se o senhor quer que eu concorde ou não, o senhor está pedindo que eu faça um juízo de valor. Eu estou querendo saber se o senhor concorda, ótimo. Se o senhor não concorda, melhor ainda. Eu só quero saber se o senhor concorda ou não concorda. O que o presidente falou comigo acerca desse tema é que ele queria assegurar a liberdade das pessoas. Asegurar a liberdade das pessoas, eu concordo. O senador Tasso Gereissat questionou o ministro sobre as declarações feitas pelo presidente Bolsonaro de que a pandemia poderia fazer parte de uma guerra química promovida pela China. Senão, um desserviço, uma declaração desse nível para o esforço que V. Exª está conduzindo para aumentar a importação de IFAs da China? Só isso? V. Exª mesmo disse que o presidente da República não fez menção à China. Então, eu espero que essas questões das relações entre Brasil e China, elas continuem de maneira positiva e que nós não tenhamos impacto para o nosso programa de imunização. Senadores governistas fizeram perguntas sobre as denúncias de desvios de recursos públicos encaminhados a estados e municípios para combater o coronavírus. Desvio de recursos públicos da aquisição de medicamentos. O senhor acha que, se isso tiver ocorrido, isso prejudicou o combate à pandemia no nosso país? Senador, é uma excelente pergunta, até porque eu vou reafirmar aqui. A única recomendação que eu recebi do presidente Bolsonaro foi para que eu cuidasse, para que os recursos públicos do Ministério da Saúde fossem investidos em políticas públicas capazes de resolver esse cenário pandêmico.